Bom dia, hoje é quinta-feira, vou começar mais um diário, cortei uma mão e tô passando aqui é manteiga, tá gente? Aprendi com a minha irmã, em vez de usar margarina, usa manteiga, ou de vez em quando também eu uso requeijão, né? Aí eu vou passar meu cafezinho e já deixo pronto aqui. Gente, a chuva que tava caindo aqui tá desde madrugada, desde as duas horas da manhã chovendo. Vou mostrar pra vocês lá o tempo. Olha como que tá o tempo, tudo garuando, só que essa chuvinha aí veio pra esfriar, gente. Passar o café. Tchau, tchau, tchau. Ai, queimei. Nossa, merda. Queimei o braço, gente. O café aqui, eu tava toda desligada aqui e não vi. Nossa, tá toda ardendo, gente. Ai, ai. E é isso aí, gente. Eu vou tomar meu café. Vai ser um pãozinho com mamão e café com leite. Daí eu coloquei essa outra xícara aqui, que é pro Daniel. Daí eu vou pegar o pão pra ele ali e levar pra ele lá. Meu almoço de agora, que tem milho cozido, linguiça frita, salada de rúcula e arroz. Oi, flores. Café da tarde. Eu tomo um suco de maracujá. É suco natural mesmo. Coloquei o maracujá e o açúcar e bati no liquidificador. E vai ser isso aí, gente. Daí eu vou tomar só isso. Tá chovendo aqui bastante. É o dia inteiro praticamente chovendo. E tá muito bom o tempo. Fazia tempo que eu não via chuvinho, sabe? Mas é isso. Tá desde as duas da manhã chovendo. E é bom, né? Que as plantinhas agradecem, né? Oi, flores. Hoje é sábado. Eu não gravei quinta-noite pra vocês. E nem sexta... É sexta-feira que foi ontem, né? Quinta-feira eu não gravei, gente. Porque eu não jantei, né? Mas... É sexta-feira eu tava fazendo bem mal com cólica. Já amanheci com cólica. Aí eu fui no dentista fazer um canal no dente. Aí por causa da anestesia... Nossa, aquela sensação ruim. É horrível. Aí começou meio que... Foi mexer no dente, né? Fiquei aquela sensação ruim. Aí cólica... O dia tava muito frio. Acabei nem gravando pra vocês. Porque estresse juntou um monte de coisa, né? E vocês sabem quando... Quem é mulher aí e tem cólicas... Sabe como que é, né? Então, daí é por isso que eu não apareci aqui. Mas hoje é sábado. Daí eu vou gravar pra vocês. Porque eu já tô bem mais calma. Bem mais... Relax, né? Aí agora no café da manhã... Eu tomei café e um pão de forma. Passado na manteiga. Aí o Daniel colocou na frigideira e tostou, né? Tipo, fez uma torradinha, né? Aí trouxe aqui pra mim. Aí no almoço eu gravo pra vocês o que eu vou comer, tá bom? Então é isso. Por causa da anestesia é ruim até de comer, gente. Porque pra abrir a boca assim, ó. Nossa. E daí mexeu no canal, né? Do dente. Aí fica meio sensível. Tá ruim até de abrir aqui a boca assim, sabe? Mas é isso aí, né? Meu almoço, carne moída, arroz, vagem e cenoura, salada de alface e milho cozido. Vou tomar só um cafezinho com leite de café da tarde. Fiz um pudim, olha que delícia. Pudim de leite condensado. Muitas tentativas eu já fiz pudim. Umas duas vezes eu consegui acertar, gente. Dessa vez eu consegui. E ficou perfeito. Agora eu vou colocar lá na geladeira. Maravilhoso. É, eu vou comer kiwi e banana com aveia no jantar, gente. Então, vai ser isso aí. Esse barulhinho no fundo é a panada de presão, gente. Que eu tô cozinhando feijão. Gente, olha o sol nascendo. Que lindo. Maravilhoso. Mas como você aceita, você vai padtrad beltornando. Mas como a outra vez ela vai fazer logo. Olha o sol nascendo. Maravilhoso. 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 Vámiro. Vim aqui mais pra gravar o Nascer do Sol Tá cheio de nuvens na serra Eu tô nessa serra aqui que a gente subiu, ó Se lembra? E é de manhãzinha É sete e seis Mas na levantada era seis e pouco Pra alcançar o sol, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente Uma florzinha aqui do canal Me mandou um link No Instagram Falando que tinha uma menina se passando por mim Só que o nome era outro Ela fez um perfil no Facebook Ela ou ele, né, gente, fez um perfil no Facebook Ó o Daniel onde tá, gente Lá em cima Olha onde ele já tá Lá em cima O bicho é danado Acho que não deu pra vocês verem Ah, ó, vem lá Ele lá Então, e pra não perder o foco Essa guria, esse homem Não sei porque fazem perfis, né Pode ser um homem ou uma mulher Coloca no Instagram No Facebook O link Falando com aquela pessoa da foto No caso eu Emagreci com aquela dieta ali Com aquele remédio ali Sendo que não foi E isso não acontece só comigo Acontece com Acontece com várias pessoas Que tem canal Tem Uma vida pública, né Isso é crime, tá, gente Quem fica roubando foto dos outros Na internet Vendendo ainda essas coisas De Coisas falsas, né Tá vendendo algo que não aconteceu Eu emagreci com reeducação alimentar Pedalando, gente Nada de dieta Tal dieta disso Com remédio disso Com ebook disso Que nada Não foi nada disso E quem souber, gente Se me reconhecer Me manda foto lá no Instagram Ou no Facebook mesmo Manda lá Porque o meu nome é Silane Eu até mandei uma mensagem lá E quando vocês verem algo assim Vocês denunciam, gente Porque isso é mentira Ninguém Onde já se viu No caso É uma mentira, gente Isso aí Nada a ver Eu recebo, gente Se eu quisesse enganar vocês No caso Eu recebo Todo dia, gente Todo dia mesmo Em meios de empresas Sei lá Pessoas Querendo Por que fosse que eu divulgue E-books Remédios Eu digo que não Porque Eu emagreci com reeducação alimentar Uns querem que eu divulgue remédio Eu não emagreci com remédio Por que eu vou divulgar remédios, né Quer que eu divulgue books Um monte de coisa Eu já falo lá na lata Não, muito obrigada Não quero Porque, gente Eu vou enganar Sendo que vocês aí Estão querendo sim Emagrecer Mas também, né, gente Quem quer ficar gastando dinheiro Com essas coisas Porque Vem de books Remédios Essas coisas assim Remédios, né, gente Eu nunca vou indicar aqui pra vocês Assim, claro Natural Assim Tipo chá, né Chá É igual eu indiquei A salsinha, ok Vai remédio, assim Cápsula O que for Tipo de remédio Eu não vou indicar, gente Porque é uma coisa Que eu não ingeri, né Eu não usei na minha Reeducação alimentar Pra emagrecer, né Aí por isso que eu Que eu não divulgo nada Porque se eu fosse pensar Só nisso aqui Eu ia colocar um monte De e-books Um monte de Um monte de De tudo Que é tipo de coisa De emagrecimento E nada, gente Tá doido E daí, gente Acontece isso, sabe Tomem cuidado Não caiam nesse tipo de coisa Porque eu vejo muita gente Sempre escrevendo Eu quero, eu quero, eu quero Lá nessas fotos E acaba que Cai numa balela, né Que às vezes nem Às vezes a pessoa pega O seu dinheiro também Pode ser isso E você nem vê tal de e-book Coisa nenhuma Todas aquelas fotos Que vocês verem ali É de pessoas que Tipo, não emagreceram Com aquela dieta ali É perca de dinheiro mesmo, né Mas é isso aí, gente É indignação, mano Não tô indignada Pegar a foto da gente Sair espalhando Ultimamente no meu Instagram Eu ando colocando O meu Arroba O amo tudo isso Underline oficial Lá no meu Instagram Em todas as fotos Mas as minhas antigas não Então o que que eu vou fazer Eu vou retirar as fotos antigas Porque Eu não quero ficar Que as pessoas Fiquem enganando Outras aí Aí depois vem me procurar Achando que sou eu, né É, e sendo que Às vezes ficam aí Fazendo essa sacanagem E enganando o pessoal, né Porque eu sei Muitas das vezes A pessoa tá desesperada Pra emagrecer Vê, tipo Nossa, a pessoa emagreceu 20 quilos Em 10 dias Que eles chegam A colocar até isso, gente É, fica todo desesperado ali Compre o e-book Ou compre o remédio Acaba perdendo dinheiro Às vezes nem recebe A tal do link do e-book Sei lá o que Então, gente Não caiam nessa, por favor A outra coisa É bom lembrar Quem tiver Facebook Instagram Comecem colocando O arroba de vocês aí O Instagram A rede social de vocês Na Nas fotos Porque daí Acabei evitando Do povo começar a roubar Já é a segunda vez, gente Que fazem isso Fora as outras Que eu não sei Mas quem souber Me manda mensagem Me fala Lá, ó Silana Tô falando de você lá Usando a sua foto Então vocês Vocês correm lá Agora o sol já subiu, ó Não dá pra vocês verem Infelizmente, né Mas Já tá indo Então é isso aí Ó Aqui tem Pão, né Forma E queijo E Que é mussarela, né E aqui café com leite, tá, gente Daí vai ser meu café da manhã E aí Legenda Adriana Zanotto